Mixagens DJ Claudio Mix DJ Claudio Mix O peso do reggae Every night I lay me down Hold my hands and close my eyes Every night I play full time One more moment, one more try I want you to come back, oh lie down Here in my arms I'll light up Every dark on your way Baby, all of your pain You can lay it on me You can lay it on me It's been so very long But you're still here with me And though I'm so alone I'm thankful everyday I'm trying all the time I know how bad it hurts But we are on the line I cannot let it burn And if someone out there is a cure But this shit I'd give my all to get to it Every night I lay me down Hold my hands and close my eyes Every night I play full time One more moment, one more try I want you to come back, oh lie down Here in my arms I'll light up Every dark on your way Baby, all of your pain You can lay it on me Life tells us Don't give up Keep on going Don't you stop Until the sun goes down And when the sun goes down Every night I play me Every night I play my hands Close my eyes Every night I play full time One more moment, one more try I want you to come back, oh lie down Here in my arms I'll light up Every day I play your way Baby, all of your pain You can lay it on me A melhor e maior potência do Piauí Pancadão GTC Com o comandante Frank L.J. Black City Black City O melhor do som automotivo Bancadão GD Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute agora o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mar e venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Black CDs Black CDs O melhor do som automotivo O que é sucesso O que é sucesso O que é sucesso Toca no pancadão Gerezão No comando Frank Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute agora o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar E venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Eu quero é você Só quero é você, eu só quero é você O melhor do som automotivo Esse é o CD, Nilson Volume 36 O melhor do somente, Nilson Volume 36 O melhor do somente, Nilson Volume 36 Nilson Volume 36 O melhor do som automotivo Música 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 O melhor do som automotivo. Música O melhor do som automotivo. Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu e você. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu e você. Vamos brincar de casar eu e você. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que é você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Fala pro teu pai que é você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Depois se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Me leve pra dançar eu e você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você, se quiser casar eu e você. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente. Bancardão GD som, com o comandante Frank DJ. Nec CDs Nec CDs Nec CDs O melhor do som automotivo CD E o som volume 36 Dança Me impressionei no movimento das potanca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das potanca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Dança, 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 dança Destrava, destrava, ai, joga essa putranca Black Cidiz, o melhor do som automotivo Dança Me impressionei no movimento das potranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das potranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Dança, 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 dança Joga essa putranca Destrava, destrava Joga essa putranca Joga essa putranca أنça, joga essa putranca Joga essa putranca Ct. Nilo Me impressionei no movimento das potancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Me impressionei no movimento das potancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda elas balançam Dança, 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 joga essa potanca Dança, dança, joga essa potanca Dança, dança, joga essa potanca Destrava, destrava, ai Joga essa potanca Black CDs Black CDs O melhor do som automotivo Dança